Círcula pelas redes sociais um texto que diz que o Senado da Itália aprovou o chamado tratamento precoce contra a Covid-19 por 212 votos a 2. Essa arquilha faque o que o Senado italiano aprovou foi uma moção que trata de um protocolo único para cuidados domiciliares de pacientes com Covid-19. Essa moção obriga o governo a atualizar os protocolos e diretrizes para o cuidado de doentes com Covid-19 no domicílio, tendo em conta todas as experiências dos profissionais que trabalham na área. O trabalho deve envolver as autoridades de saúde italianas, o Instituto Superior de Saúde, a Agência Nacional de Serviços Regionais de Saúde Agenas e a Agência Italiana de Medicamentos AIFA. É falsa a informação. Os parlamentares aprovaram uma moção para que os órgãos de saúde nacionais definam diretrizes para o atendimento domiciliar de pessoas com infecção pelo SARS-CoV-2, não o tratamento precoce, afirma o médico infectologista Leonardo Weisman, da Sociedade Brasileira de Infectologias Bi. Embora a mensagem falsa víncule a decisão ao tratamento precoce, o documento oficial do Senado italiano menciona exclusivamente dar aos médicos a possibilidade de prescreverem os medicamentos considerados mais adequados ao indivíduo, dentro das indicações da comunidade científica validadas pelos órgãos competentes. A aprovação da proposta foi elogiada pelo oncologista Luigi Cavana, defensor da ideia de tratar os doentes doentes em casa. Para ele, esse é um passo importante para a correta gestão dos doentes porque convida a ultrapassar a espera vigilante que em muitos casos foi a anticâmara da morte. Tratamento Sem comprovação o tratamento precoce ou kit COVID é um coquetel de alguns remédios, entre eles hidrocicloroquina, cloroquina, ivermectina e azitromicina, prescritos por alguns médicos para prevenir a infecção por COVID-19 ou tratar casos leves da doença aos medicamentos. No entanto, não tem eficácia comprovada para combater a doença e são rechaçados por entidades médicas brasileiras e internacionais. O Conselho Nacional de Saúde CNS, encaminhou, em janeiro, um ofício ao Ministério da Saúde pedindo a revogação de qualquer orientação que incentivasse o uso de medicamentos para tratar a COVID-19. Sem eficácia comprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. O próprio Ministério da Saúde, na nota informativa número 17 dividido por 2020 que estabelece orientações para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19, reconhece que até o momento, não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a COVID-19. Recentemente, a Associação Médica Brasileira mudou seu parecer sobre os remédios e passou a recomendar que eles sejam banidos. O posicionamento é oposto a um anterior, de julho do ano passado, quando a entidade defendeu a autonomia do médico ao receitar os medicamentos. Legenda Adriana Zanotto